Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tio Rafa para mais um vídeo super legal. E olha só, hoje eu estou de anãozinho, porque nós vamos encontrar objetos perdidos dos 7 anões. Você conhece eles? Eu preciso da sua ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir encontrar. E para começar, nós vamos começar com o Atim. Você sabe quem é ele? Eu vou colocar 6 objetos aqui na tela e você vai ter que adivinhar qual é o objeto do Atim. Beleza? Muito bem, tem que prestar muita atenção, não pode se distrair. Então fica olhando aqui para a tela e quando eu falar valendo, você tem que encontrar o objeto perdido do Atim. Vou dar uma dica, o Atim faz assim, Atim! Valendo? Então agora é com você! E aí, você conseguiu encontrar? Ah, essa estava muito fácil, né? Eu sei, mas agora vai ficar um pouquinho mais difícil, porque eu quero ver se você consegue encontrar o próximo objeto, que é de uma pessoa muito brava. Ele está sempre zangado. Você sabe qual é o nome desse anãozinho? É, ele é o zangado, isso mesmo! Ele também perdeu um objeto e eu preciso da sua ajuda para encontrá-lo. E agora é com você! Presta bastante atenção nos 6 objetos que eu vou colocar aqui na tela. E aí, quando você estiver preparado, você grita se encontrar e eu vou aparecer, combinado? Então vamos lá, que agora é com você! E aí, você acertou? Eu tenho certeza que sim! Eu achei que estava muito difícil, mas nem estava tão difícil, né? Mas agora eu quero ver se você consegue acertar qual é o próximo objeto perdido, de quem ele pertence. E o nome desse anãozinho é Soneca! Ele vive dormindo! Ele não pode ver um cantinho que ele já dorme! E agora eu vou colocar 6 objetos na tela e você tem que adivinhar qual é o objeto de Soneca! Olha só que fácil! Não se esqueça, ele gosta muito de dormir, hein? Agora é com você! Vamos lá! E aí, você acertou aí? Acertou? 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 Acertou ou não acertou? Ah! Acertou, né? Eu tenho certeza que você acertou! Porque se você não acertou, você errou! E se você não acertou, no próximo você vai acertar! Quer ver, ó? O próximo, ele é muito dengoso! E já falei o nome dele! É o objeto perdido do dengoso! Ele sempre está dengoso, sabe? Ele é muito dengoso! Você também é dengoso? Então, agora eu vou colocar 6 objetos aqui na tela e você vai ter que encontrar o objeto do dengoso! Espero que você acerte! Está preparado? Então, vamos lá! E aí, você acertou ou você errou? Se você acertou, já deixa o seu like aqui no canal, não pode esquecer! E se você está amando esse vídeo, se inscreve e compartilha ele com seus amigos! Assim, eles também podem vir tentar acertar! E vai ser uma brincadeira ainda mais legal, né? Então, agora o próximo é uma pessoa muito inteligente! E eu acho até que ele cuida de todos os outros 6 anões! É o... Mestre! Isso mesmo! É o mestre! Ele também perdeu um objeto! Você acredita? E, ó! Eu acho que eu sei qual é esse objeto! Mas eu preciso da sua ajuda, que eu ainda estou em dúvida! Eu vou colocar 6 objetos aqui na tela e você me fala qual é o objeto perdido do mestre! Combinado? Então, vamos lá! Presta bastante atenção e quando você acertar, você me avisa, hein? Valendo! E aí, você acertou? Eu tenho certeza que sim! Mas se você errou, não fica triste não! Assiste o vídeo de novo e aí você vai acertar tudinho! E agora, eu quero saber uma coisa! Você aí que está me assistindo, você é feliz? É! Eu sou muito feliz! E o feliz dos 7 anões perdeu um objeto! Olha só! E você precisa me ajudar a encontrá-lo! E se você souber, você me avisa qual é esse objeto! E juntos, nós vamos devolvê-lo para o dono! Combinado? Então, agora 6 objetos na tela e é com você! É! Muito bem! Eu tenho certeza que você acertou! Mas agora é o mais difícil de todos! Agora você vai ter que me ajudar a encontrar o objeto perdido do Dunga! Esse é bem difícil! Mas eu tenho certeza que com a sua ajuda, nós vamos encontrá-lo! E aí eu vou devolver lá para ele, tá bom? Então vamos lá! 6 objetos na tela e agora presta muita atenção, hein? É com você! E aí pessoal, você acertou? Eu tenho certeza que sim! Mas olha, eu falei que esse ia ser bem difícil, né? Mas e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like! Mas se você amou esse vídeo, já se inscreve! Eu conto com a sua inscrição! E assim o canal do Tio Rafa vai continuar crescendo ainda mais aqui no YouTube! E olha, me segue lá também nas redes sociais! Arroba Tio Rafa Oficial! E aqui no canal tem um montão de vídeos super divertidos para você assistir! Compartilhe o meu vídeo com todos os seus amigos! E até o próximo vídeo! Tchau! Vem brincar com a gente, vem, vamos e voltar! Mil histórias com você compartilhar! Vem brincar com a gente, vai ser muito massa! Entre nessa aventura com o Tio Rafa!